Música Fala galera, DR18 Gameric na área com vocês pra mais um vídeo rapaziada Galerinha, hoje mais um vídeo aqui de atualização semanal do meu, do seu, do nosso amado e cheiroso modo MyClub Galera, antes de mais nada, se for possível, peço muito pra você aí, não esqueça de deixar seu like, que é muito importante Já deixou seu like? Se sim, muito obrigado pelo seu like, se for possível também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais Grupo de WhatsApp é muito mais, que nos ajuda muito e claro, se não for inscrito aqui do nosso multicanal, gostou do conteúdo, vai acompanhar Não quer perder nenhuma novidade no mundo do eFootball e do PES, se inscreva aí embaixo, onde tá escrito inscrever-se, ative o sino e coloque todas as notificações Beleza? Então vamos lá galera, já temos aqui de cara visão geral do Match Day da semana que vem, tá galera? O Match Day da semana que vem terá um confronto entre as seleções, vamos lá E as seleções que jogam fora serão Argentina, Austrália, Áustria, Colômbia, Croácia, Dinamarca, Inglaterra, França, Alemanha, Gana, Itália, Noruega, Romênia, Suécia, Tailândia e Uruguai Tá galera? Então semana que vem, esses serão os confrontos do Match Day Temos aqui também o Konami International Cup, né mano? O grupo vencedor aí dessa semana foi o grupo B Tá galera? Então se naquela votação aí você votou no grupo B, você ganhou mil eFootball Points Se você votou em outro grupo, você ganha cem eFootball Points, tá? Então quem votou no grupo B, já leva aí mil eFootball Points A avaliação de condição dos jogadores, né? Como todos nós já sabemos, não tem mais Todos os jogadores cartas normais ou destaques especiais são condições C No caso, jogador condição C, ele pode pegar qualquer seta dessa daí em qualquer partida Exceto jogadores Iconic Moments e jogadores Legends Jogadores Iconic Moments são jogadores cartas rosas e jogadores Legends são cartas amarelas barra douradas Esses jogadores são condições B Condição B, ele só pode pegar ali da setinha amarela pra esquerda, tá? Então só seta média pra boa e ótima, ok? Então galera, estamos aqui no menu do meu, do seu, do nosso amado e cheiroso modo MyClub Isso aqui é minha caixa de entrada, né? Aquele bônus de login que eu ainda não tinha pego Os preparadores de experiência, já peguei Vamos ver se tem novidade na loja eFootball Points, que vocês sempre nos perguntam, né? Creio eu que não, aí ó, não teve nenhuma novidade aqui na loja eFootball Points, tá? Continua exatamente tudo do mesmo jeito, infelizmente, né? Então vamos lá, vamos ver os empresários da semana Já deu pra ver aqui que são Iconic Moments do Milan, tá? E temos aqui um Iconic Moments do grande cubo, cubão da massa Aqui nos Iconic Moments do Milan, continua aí, 37% bola prata, 33% bola ouro e 30% bolas pretas, tá? Temos aqui, ó, nada mais nada menos Eu já tenho os três, tá, mano? Gullit, Raika e VanVan VanBuysten, tá, galera? Esses são os três Icons E tem mais, tá, galera? Temos aqui também, ó, como vocês podem conferir Ó, temos aqui o National, ali Mas vamos aqui ver o Iconic Moments do cubo Que é 50% bola prata, 45% bola ouro E apenas 5% bolas pretas Que no caso é só ele, né, mano? Cubão aí, bola preta, só ele mesmo E nós temos aqui também o National, né? Os especiais de agosto aqui, mano 100% bolas pretas Temos aqui, ó, Zapata, Navas, Moratinha, Winaldo, Abruzovic, ó Zouma, Saka, André Silva É, temos bons jogadores aqui também, galera Então eu vou fazer aqui, mano Esses três packs, mano Esses três packzinhos Eu vou fazer aqui no cubão, mano Só pro vídeo aí, né, ter alguma coisa, né, mano? Vamos lá, ó Aquela tua força positiva Pessoa derra, eles vão com 300 moedas e tiram o cubo Icon, mano Aí vocês iam ficar doidos, hein? Aí vocês iam ficar doidos Primeiro pack Muito difícil, mano 5% bola preta É muito, mas muito difícil Vamos ver quem vem Bola prata aí E quem é a fera é ele O grande Comerte Não deu bom, né, mano? Comerte É O nome é dele Comerte Vou verar o 75 Acho que a gente tirou o pior do pack, mano Quer ver? Se não é o pior, é o 1-2 1-2 piores, mano Cadê? Não, não É o Caranga Caranga É o nome é dele O pior, mano Aqui o Comerte Foi perto, hein Foi perto Mas agora Papai do céu vai abençoar e vai vir, mano Vai vir aquela tela rosa que a gente vai ficar é doido Vai ficar é doido, meu parceiro É, é, tem que ter Ó a Liga Brasileira, hein Moisés Do Inter Ó Acertei, né, mano? Acertei Moisés Do Inter É O nome é dele, mano Agora no último, mano No último pack, mano É Que Mamãezinha Konami Vai ajudar o papai É No último, mano Para aqui, ó Vem no Cubão Mostra para a Konami Que é ele que você quer Claro, né, mano A Konami sabe que é ele que você quer Só tem ele que interessa aqui, mano Ó Aprende, hein Ó Cubão da massa É agora que ele vem, ó Cubão Vem Para o papai Ficar cancelando aqui direto, ó Para a Konami achar que tu não vai fazer o pack Quando ela menos achar que você não vai Você vai E tu mita Ó Não foi Dessa vez Bolinha ouro, pelo menos Aê, Mamãe Konami Bolinha ouro Ai, tirei do lado, mano Tirei do lado do Cubo, mano Meu Deus É o Falcão Garcia Tirei do lado Mano do céu Quase que a gente consegue tirar o Cubão, mano Olha isso, mano Foi do lado, minha parceirada Aqui, mano Ó Do ladinho do Cubo, mano Aqui, mano Ó Ah Meu Deus do céu, mano Foi por pouco, hein, mano Então, galera Esse foi o nosso vídeo Não esquece do seu like, mano Seu like é muito importante Um vídeo desse Dá muito trabalho aí Para poder gravar A gente tem que virar a noite aqui E não dormir Para poder trazer as novidades Então, deixe seu like Compartilha esse vídeo também aí Que nos ajuda muito E, claro Se não for inscrito aqui do nosso Mild Canal Gostou do nosso Mild Conteúdo Vai acompanhar Não quer perder nenhuma novidade No Mundo do Pés Se inscreva aí embaixo Onde está escrito inscrever-se Ative o sino E coloque todas as notificações Beleza? Então é isso aí Um abração, galera Tchau, tchau, rapaziada Fui Um abraço Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti